Um recadinho rápido que eu queria dar pra vocês aqui é pra você tentar desenvolver na sua vida uma parte que você mais gosta, por exemplo. Você é bom em... Ah, eu sou bom em matemática. Ah, eu sou bom em português. Ah, eu sou bom em esporte. Eu sou bom em futebol. Cara, corre atrás daquilo que você é bom e que você gosta. Não ligue pra opinião dos outros que falam que você... Ah, não. Isso aí não dá futuro. Não. Música, violão, isso aí não dá futuro. Pessoal, o que dá futuro é você correr atrás daquilo que você gosta. Desviar um pouco, porque tá nevando um pouco, pessoal. Mas eu vou fazer um vídeo aqui pra você. Correr atrás daquilo que você gosta é o quê? É você não ligar pra opinião dos outros que tentam te desanimar, tentam te colocar pra baixo. Você acha que Bill Gates, milionário, ligou pra opinião dos outros quando ele chamava ele de nerd? Ah, você é um nerd. Você não vai conseguir fazer nada. Ele largou a escola, largou os estudos. E hoje ele é um dos caras mais ricos do mundo. Por quê? Porque ele não ligou. Opa. Ele não ligou pra opinião dos outros, pessoal. Então é o que você tem que fazer também. Como que faz pra não ligar pra opinião dos outros? É, quando você já diferencia quem é seu amigo ou não, quando o cara te apoia ou não. Se aquele cara só te deixa pra baixo, só quer te ferrar na vida. Só que você vê uma mulher bonita e ele fala pra você não chegar, porque você não merece, é muito feio pra ela. Esse cara já não é seu amigo. Então, vamos tentar procurar amizades boas que nos apoiem. Pra assim a gente estar realizando nossos sonhos, tá, pessoal? Eu quero que você me siga lá no Instagram, que eu postei uma foto bem legal. Em vez de postar essa foto aqui lá, você vai curtir essa foto e vai me seguir lá, tá, pessoal? E deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Já clica aí no like pra eu estar fazendo mais vídeos pra vocês. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui, tá, pessoal? Que me ajuda bastante. Muito obrigado aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau.